O que aconteceu? Tchau, tchau! Eca! A cama branca agora está cheia de manchas e cheira mal Basta colocá-lo na cesta e lavá-lo Basta colocar a roupa suja diretamente na máquina de lavar assim Como eu, vou esfregar primeiro com água e depois colocar na máquina de lavar Porque assim a máquina de lavar será adorável e sem cheiro Adicione detergente e pressione o botão iniciar Uau! A máquina de lavar funciona tão bem Lava todas as roupas sujas Mais um aperto e pronto Agora leve para secar Uau! O sol está tão bonito hoje Muito adequado para secar roupas Volte para a sala para limpar as teias de aranha Oh meu Deus! Está sempre empoeirado Eu estaria decindo se estivesse lá O cobertor está seco Então agora dobro na cama Em seguida vem as roupas de Pinky A garota é uma bagunça Use um aspirador de pó para aspirar sujeira e detritos no chão Uau! Suga rápido e limpo Você usa um aspirador de uma determinada marca Só eu posso comprar Limpe as manchas no chão e borrifa a sala para cheirar bem Quando a sala estiver perfumada Será mais interessante trabalhar O quarto foi limpo Twilight também está cansada Então ela quer dormir um pouco Pinky e Pia é uma garota muito talentosa Que toca violão muito bem No entanto Ela é uma pessoa muito confusa A sala estava cheia de lixo Roupas espalhadas por toda parte Cobertores macios sujos e pretos Ah! Uma casa assim não pode ser confortável para compor Nossos amiguinhos precisam mudar seu estilo de vida para serem mais limpos Este episódio celebra Twilight Sparkle Uma garota muito gentil que limpa a casa de sua amiga Devemos aprender seu estilo de vida limpo Uau! Um grande palco para flutu-si Ela é tão bonita Que show você vai nos trazer? Oh meu Deus! Como você coloca a bola na boca? Tão bom! Tchau tchau! O público gostou desta performance A menina é muito talentosa Tchau! Em seguida vem o repertório de Twilight Sparkle. A minha não parece muito bem cuidada. Seu gosto não é bonito. Que aconteça. Ela ficou envergonhada e chorou e correu pela asa. Twilight conta a Fluttersy sobre o incidente e quer ajudar sua amiga. Coloque a sua juba e comece a remover sua maquiagem. Use papel absorvente para limpar a sujeira na pele. Oh meu Deus! Deve lidar com o acne na pele para crepúsculo. Use base para cobrir esta pele acneica. Parece completamente diferente. Ótimo! Em seguida, aplique de luz, que ilumine muito e ficará engraçado. Use lentes de contato para deixar seus olhos mais brilhantes. Cole os cílios e finalize a parte dos olhos. Aplique batom para ter lábios frescos e atraentes em todos os olhos. Remodelar o cabelo para aumentar a confiança de Twilight. Uau! De quem é essa filha bonita? Fluttersy é uma maquiadora profissional. Agora, Twilight pode pisar no palco com confiança para se apresentar. Um, dois, três... O que? Um pássaro? Magia é tão legal! Uau! O público foi cativado por esta performance. Eles se levantaram para aplaudir o perpúsculo. Depois de tanto esforço e com a ajuda da garota Fluttersy, Twilight Sparkle teve uma mac top, rosto lindo, cabelo bem na moda. Graças a isso, ela se apresentou com confiança no palco, o que o público gostou e aplaudiu. No início, ela foi criticada e afetada fisicamente porque sua aparência não era bonita, embora ela fosse muito talentosa. A vida é difícil, mas graças à perseverança e às mudanças positivas, Crepúsculo teve uma performance de sucesso. Fluttersy puni e se sente bem quando vejo um pujoso ir em boa o das vestidos de forma casual. Oh, então era en boa o das saindo em uma boate. Vendo Fluttersy, jumpu parou e disse que este lugar não deixaria Pony entrar. Depois disso, Pony se transformou em humana, mas ela não parecia tão bonita e legal. Toilette Sparkly estava tão bem vestida que foi imediatamente recebida e convidada a entrar Fluttersy ficou envergonhada e chorou Pinky e Pi estavam deitadas no sofá brincando alegremente com seu telefone Quando viu Fluttersy voltando correndo e chorando A garotinha contou a história para Pinky Pinky ouve rir deixando você com raiva e então te arrasta para algum lugar Olhando para este espaço, Pinky provavelmente quer que Fluttersy mude sua aparência Que bom amigo Remova a maquiagem para remover a sujeira Muitas vezes as pessoas pensam que a maquiagem deve ser removida, mas não é Precisamos remover a maquiagem todos os dias Mesmo que não usemos maquiagem para manter a pele limpa Agora vamos começar com a base Espalhe o creme uniformemente sobre as áreas importantes Aplique uniformemente para um acabamento suave Dou mais uma dica para ter uma base Glossy que é hidratar o rosto antes de aplicar a base Quem estiver ocupada pode borrifar a água mineral Aplique blus, sobrancelhas e rímel sucessivamente Esses passos é só seguir o vídeo e fazer Finalmente, aplique batom para deixar seu rosto mais fresco Pentei o cabelo para deixá-lo liso e arrumado Ah, a maquiagem demorou tanto que Fluttersy adormeceu Finalmente, use lentes de contato para esta beleza Adicione um par de brincos de luxo Ela é bonita, mas suas roupas não estão limpas e não combinam com o clube Uau, as roupas são muito quentes Atrairão todos os olhares Junto olhou para Fluttersy de maneira muito atraente e rapidamente convidou para o clube Além disso, peço desculpas por criticá-lo A garota Fluttersy tem uma que dá um baita maquiover Né pessoal? Como meninas, devemos cuidar da saúde e da beleza para estarmos sempre confiantes A beleza é para nós mesmas, não para qualquer um Além disso, também critica as pessoas que muitas vezes criticam as pessoas Que só olham para a aparência para julgar os outros Cada um tem sua beleza e valores que precisam ser respeitados O Homey Long Legs está assistindo galinhas chocando ovos Para onde foi a mama em pernas longas? O Homey Long Legs está assistindo galinhas chocando ovos Oh meu Deus! O ovo gigante caindo do céu? Mama em pernas longas verifica o ovo gigante A mãe alinha deu um suspiro de alívio quando viu a mama em pernas longas carregar o ovo gigante O Homey Long Legs está procurando uma maneira de limpar o ovo O Homey Long Legs usando lenços humedecidos para limpar Incapaz de limpar o ovo Mama em pernas longas decidiu lavar o ovo Oh! O Homey Long Legs usa gel de banho para lavar os ovos? Use um pincel para pincelar as cascas dos ovos Uau! O ovo foi muito bem lavado Agora é secar as cascas dos ovos Oh meu Deus! O ovo está rachado O que fazer? Mama em pernas longas Oh! O Homey Long Legs vai usar fita adesiva para colar? Oh meu Deus! É um pequeno pônei O Homey Long Legs está muito feliz por ter aqui O Homey Long Legs está usando um aspirador de pó para sugar cascas de ovos quebradas O Homey Long Legs fica feliz em ver o chão limpo Oh! O Homey Long Legs está com fome Parece que o Pony está com fome Aqui está! Garrafa de leite para Pony Oh! Pony não gosta de leite Pony está chorando Pony está chorando O que fazer? Mama em pernas longas Já sabe o que o Pony gosta de comer Bom! Bom! Pony tem mais 150 Pony está olhando pra falar Depois de comer, Pony precisa de um lugar para dormir. Esta é a cama do Pony. Malem dá um beijo de despedida e boa noite, Pony. Oi, a cama do Pony desagou. O Pony está bem? Descobriu-se que Pony fungou e caiu na cama. Oh, tão podre, tão podre. Mommy Long Legs é uma pessoa tão bondosa. Ela não hesitou em cuidar de uma criança estranha. Mesmo que Pony baby seja travessi e teimoso, Mommy Long Legs ainda corrida gentilmente do bebê. Uma pessoa gentil como essa será bem recompensa. Bambaliena Baby abriu alegremente a loja para receber os clientes em sua loja de vestidos. Bambaliena Baby fica triste quando ninguém vem à sua loja. A garota convidou Rarity para comprá-lo, mas Rarity não quis entrar. Bambaliena então pensou em... Rarity levou uma bola na perna por Bambaliena. Então ela caiu toda sobre a saia. Todo mundo acha que a Rarity sabe que Bambaliena joga jogos ruins por dinheiro? Mas de qualquer forma, Rarity deveria comprar um vestido novo para usar. Não use roupas sujas. Uau! Os vestidos da loja também são lindos. Ok! Rarity quer experimentar o vestido preto. Vocês acham que o vestido combina com a Rarity? Oh meu Deus! O vestido brotou unhas afiadas. Então assuste! Depois desse acidente, Rarity não gosta e mais desce o vestido. O segundo vestido é lindo, mas também cheira bem. Oh meu Deus! Oh não! Um enxame de ovelhas correu para Rarity pensando que ela era uma flor. Bambaliena rapidamente borrifou repelente de insetos sem ser mordido. Oh meu Deus! Este vestido é assustador também. Rarity quer experimentar um lindo vestido vermelho, mas fica com medo de ser queimada pelo fogo. O resto do vestido é tão lindo com nuvens flutuantes suaves. Oh não! O vestido que fez Rarity voa pelos ares. Rarity fica muito chateada quando não consegue escolher um vestido. Rarity é o policial disfarçado que veio prender Bambaliena por seu negócio de zonês. Depois desse episódio, vemos que fazer negócios sem integridade nunca vai durar. Na história, Bambaliena realmente quer que a loja tenha muitos clientes para aumentar a receita de sua loja de vestidos. No entanto, a loja é bastante lenta. É por isso que ela sujou de forma imprudente e deliberada as roupas e um traziúnte com o objetivo de atrair esse cliente para comprar suas coisas. Mas você vê, desta forma Bambaliena foi preso por causa do meu negócio fraudulento. Rarity Pony corre e brinca nas nuvens. Oh no Rarity Pony foi roubada do diamante em sua perna. Oh meu Deus! Raridade caiu direto no chão. Acontece que os losanhos são superpoderes para que o pônei possa voar no céu. O homilonglegues viu isso e trouxe Pony de volta para ajudar. Pony parece ficar com raiva muito facilmente. Ela deve se lembrar que graças a homilonglegues ela não está sozinha no meio da estrada. Pony relata o incidente para homilonglegues. Isso é realmente lamentável. Vendo que Pony estava ficando sujo, homilonglegues rapidamente trouxe roupas para ajudar Pony a ficar limpo e bonito novamente. Primeiro, vamos limpar a lama do corpo primeiro. A área do rosto também está muito suja. Então vou usar uma toalha de algodão limpa para limpá-la. Oh meu Deus! Basta olhar para a toalha para entender que o rosto de Pony está coberto de muita lama. O rosto de Pony parece tão brilhante. Oh! Agora vou fazer uma limpeza mais profunda no cabelo da minha cabeça. Pegaremos uma quantidade suficiente de shampoo. Esfragaremos uniformemente e depois levaremos o Pony. Uau! A cabeça está limpa e perfumada. Seca o cabelo para evitar doenças. Oh não! O cabelo de Pony é fofo. O que fazer agora pessoal? Spray de spray de cabelo para amaciar o cabelo e facilitar o penteado. Vamos começar com o penteado. Lindo demais e lindo. Hum! O assassino entre nós está brincando com os blocos de Pony. Devolveu-o rapidamente para Pony. Nomi Longlegues recuperam-te em um anexo a Pony. Uau! Rarity gira-lhe linda e apaixonante. Ela agradeceu e se despediu da mama em pernas longas e voou direto para o céu. Nomi Longlegues resgatou Rarity deste desastre. Ela é uma pessoa tão gentil com um coração bondoso. Também devemos aprender Nomi Longlegues neste episódio. Oh! Mamá é pernas longas como médica? O primeiro paciente é Rarity. Oh meu Deus! O que há de errado com o chifro de Rarity? Nomi Longlegues perguntou a Rarity o que aconteceu e Rarity disse a Nomi Longlegues. Enquanto Rarity estava voando, o sol suspirou. Chamas dispararam contra Rarity, fazendo com que Rarity caísse e quebrasse seu chifre. Nomi Longlegues confortou Rarity e ele então levantou sua tesoura, fazendo Rarity gritar de medo. Nomi Longlegues cortou o chifre e Rarity chorou. Nomi Longlegues cortou um chifre quebrado para Rarity de volta. Depois avisou com um raspador para que Rarity tivesse o chifre original. Para o deleite de Rarity. Rarity agradece e dá cutima a arco para Momi Longlegues e Rarity voa para longe. Rarity gritar de Rarity. Rarity gritar de Rarity. Não está funcionando. Nome Longlegues correu com uma asa quebrada e chorou, fazendo com que Momi Longlegues entrasse em pânico. Rinbo a asa de Rienbo Udash. Help me! Sim! Momi Longlegues resolveu escanear e descobriu que o osso da asa de Rienbo Udash estava quebrado em vários lugares. Nomi Long Legs reorganiza o osso da asa e usa uma pistola laser para curar a fratura. Rin Buu Das está feliz por ter asas saudáveis novamente. Rin Buu Das dá Kuti Mark para a mama em pernas longas para agradecer. Pinkiepia chorou e contou a Nomi Long Legs como se o pelo havia perdido a cor. Pinkiepia estava brincando no jardim quando uma nuvem caiu e fez xixi em Pinkiepia, fazendo com que o pelo de Pinkiepia desbotasse. A mãe de Long Legs sentiu o cheiro da urina de Pinkiepia, então ela riu. Long Legs me usou um frasco de spray de tinta rosa para Pinkiepia para restaurar o pelo rosa brilhante de Pinkiepia como antes. Pinkiepia gosta de sorrir alegremente. Bebês pôneis são tão fofos, não são? Pony parece tão bonito e colorido. Obrigado mama em pernas longas por ser gentil com o bebê pônei. Ela realmente tem um coração bondoso. O que as pessoas acham desse episódio? Comenta baixo para me avisar. Oh meu deus! O quarto de Applejack é tão bagunçado! Olá! Olá! O telefone pônei. Escreviu-se que Jean-Ban estava com raiva, chamando-a para vir à consulta. Applejack entrou em pânico e rapidamente se preparou para se tocar para ir ao compromisso. Oh! Uau! A garota é rápida. Viste-se muito bem. Oh my god! Eca! Sua cabeça está suja e fedorenta. Garotas não deveriam ter cabelos bagunçados assim. Nem o dente aguenta esse cabelo. Oh! A Applejack rapidamente pegou um chapéu para cobrir o cabelo. Espero que ela não seja feita. No cinema, Bambam está zangado porque teve que esperar tanto pelo Applejack. Olá! Ela acabou de chegar a Bambam e andou uma vez por não ter prestado atenção no horário da consulta. A Applejack imediatamente trapaceou e pediu desculpas ao Bambam. Bambam se acalma e fica feliz de novo com a sua linda namorada. Oh não! Bambam descobriu a cabeça suja da Applejack. Deve ter sido um cheiro forte para assustá-lo assim. Bambam imediatamente fugiu, deixando a Apple sozinha chorando e triste. Ela também deve parar de ser rejeitada pelo namorado. A menina deve estar tão triste. Por favor, ajude a Apple a limpar este cabelo. A Apple foi arrastada para um salão de cabeleireiro chique. Limpe o cabelo primeiro. Um bom shampoo ajudará a limpar o cabelo por um longo tempo e evitar a queda de cabelo. Limpe o shampoo no cabelo e depois esfregue as mãos para limpar o cabelo uniformamente. Seca o cabelo e deixa a Apple escolher o penteado que deseja. Ok! O que você acha do penteado que a Apple escolheu? É de mim. Prefiro o cabelo rosa. Mas esse cabelo doiro é muito bom também. Certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como você pode ver, precisamos parar e cuidar da nossa beleza para nos mantermos confiantes onde quer que estejamos. A beleza não está aqui para ninguém, mas para si mesmo. Lama se arrepende de ter vontade para encontrar sua namorada. Ele ficou muito feliz quando viu a Apple, mas a Apple não ficou feliz porque Bamba a abandonou quando ela era feia. Bamba a riu e explicou a ela que saiu para comprar seu perfume, bom para abandoná-la. A Apple já que é uma garota bonita, adorável, mas não arrumada e limpa. Seu quarto está muito bagunçado, seu cabelo está oleoso e não é lavado há muito tempo. Ir a um encontro é tarde, deixando o namorado de Bamba desconfortável. Como meninas, também precisamos cuidar do nosso corpo e do local onde moramos para ter sempre um ambiente limpo e uma aparência bonita, assim estaremos mais confiantes. Para mostrar o pessoal da các bem- Schüler e os teatralojam os meus. O 2005-PGER治 vale a todos. O evitar vai curtir essa yeux. Só os seus seres. Julio Avent pics Mas. Item fullest, 5. Existem o tamanhoacithem. A cada um telefone há em pé de sombra, a claras política líça e mas com gente. Com gente premendo umeta ante, assim dizem as fotografadas para um ambiente limpo e um potê, São que apla o coração a falar como um desperate na segurança Kann intoas dos vírus? E nos Estados sesiastres 소vH respiratorys.